Muito obrigado por ter aceitado meu convite pra um jantar, Tereza. Sem problemas, Pitolomeu. Ei, Pitolomeu. Sim. Essa comida foi tu que comeu. Ah, não. Essa merda de novo, não. Ué. O que foi? Eu odeio quando fazem essas rimas toscas com o meu nome. Ah, tá. Então me desculpe. Ok. Sem problemas. Ei, Pitolomeu. O quê? Foi um peido que tu deu? De novo? Eu já estou ficando irritado. Ah, desculpe. Esse foi o último. Acho bom mesmo porque senão eu vou embora. Já não basta eu estar bolado por ter perdido uma aposta e ainda fica você fazendo essas gracinhas com o meu nome. Oh, sério? Coitadinho. Ei, Pitolomeu. O quê? Quem foi que te fudeu? Filha da puta.